o salve rapaziada beleza Ramon trade do ter trazendo mais um vídeo aqui para vocês rapaziada nesse vídeo aqui vou estar trazendo aqui mais uma série aqui mais um episódio da série do zero ao topo tá geralmente eu não trago essa série durante o dia mas aqui é uma parte especial vou mostrar aqui para vocês os grandes confronto que eu passei para vocês que deu um resultado muito muito bom rapaziada mas antes deixe seu like zone que eu mereço tá se inscreve no canal ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo caso você queira participar do meu grupo aonde eu passo passo quais cartas eu tô pegando para tá lucrando tá lembrando que FIFA passada eu fui top 38 do mundo como vocês podem acompanhar aí rapaziada chega até mais de 63 milhões em caixa eu tenho um grupo aonde ensina com as cartas não pegando se você quiser fazer parte o link vai estar aí abaixo aliás muita gente lucrou e você que consequentemente que no YouTube acabou lucrando também tá mas lá rapaziada recebeu antecipada dica então acaba lucrando mais ainda então caso você queira tá o link vai estar aí abaixo rapaziada vamos falar um pouco sobre o conteúdo que saiu aqui dos grandes confrontos nós vamos falar também da caixinha ali do Fuente né e saiu tá deixei já listado aqui algumas cartinhas aqui como vocês podem ver já tá saindo a três e duzentos do Luiz Alberto que passei para você está também passei o cavarral tá começou a sair alguns aqui subiu de preço tá rapaziada caso você tenha pegado aí eu recomendo vocês estarem vendendo os grandes confrontos aí mas tá Ramon mas qual grande o confronto veio o que que você tá fazendo deixa eu mostrar aqui para você rapaziada hoje veio aqui o grande confronto né rapaziada é como vocês podem ver aqui tá acertei seis de novo rapaziada só não acertei aqui é Lili e Mônaco tá é bem aqui Roma e não tem ela fez o que eu tava imaginando ela repetiu ali o que o time que ela tinha mandado rapaziada achei que ela não ia mandar mas acabou mandando mas já aconteceu no FIFA como eu falei no vídeo anterior para vocês que ela poderia fazer isso repetir o time ela fez isso homem inter eu passei para vocês Master City e Master United tá Barcelona e Real Madrid o único que eu não sei se ele foi Lili e Mônaco tá então como vocês podem ver nossos acertar muito alto rapaziada caso você tenha pegado alguns jogadores desse time aqui vou conferir com vocês quando é que tá saindo no momento que eu tô gravando esse vídeo tá lembra que eu tô gravando esse vídeo aqui às duas e meia da tarde tá desse portal diferente aí na hora que você tiver nesse vídeo tá mas caso você pegou vou conferir aqui com vocês vou tá passando algumas cartas também nesse vídeo tá e você deve tá investindo eu se você já pegou vou tá falando para você manter ali ou não tá se você pegou jogador do Real Madrid recomendo vender tá principalmente ouro comum deve ter subido bastante tá rapaziada tá aqui a gente ouro ou como tá passando aqui quase mil com isso tem algumas bateram 2000 vai depender da casa que você pegou ali tá é as cartas do Real feminino rapaziada subiu bastante do Real Madrid e Barcelona feminino vamos conferir aqui quanto é que tá saindo o que era mais barato galera acaba usando muito aí acaba subindo rapaziada ó as mais baratas aqui estão quase mil coisas rapaziada eu passei para vocês ali pegarem os 700 abaixo tá eu vi gente vendendo por mil quatrocentos a casa aqui rapaziada é do Barcelona e do Real Madrid também rapaziada eu vi bastante eu passei para vocês alguns tô passando aqui quase mil cões tá se você pegou ali no momento certo você lucra demais tá fazer também passei do tempo tem menino da Premier League né rapaziada eu vi bastante também deixa eu mostrar aqui para você ó e se estão aqui certo vendo um rapaziada se você pegou no momento certo você pegou com time muito bom tá eu tô deixando as minhas listadas rapaziada tá sempre saindo tá deixa eu mostrar aqui para vocês vocês ou no caso aqui ó tá tá vendo saiu vários vou revistar aqui tá vou baixar um pouquinho eu tô aqui com jupamecano certo lembrando que essa série é para ajudar você está rapaziada vocês aí no YouTube então deixa o likezão rapaziada tá tô trazendo conteúdos aqui diário para ajudar vocês tá e deixa eu terminar listar e já voltei com vocês tá rapaziada eu terminei de listar rapaziada e também saiu aqui rapaziada uma parte do de um jogador aqui chamado foi de saber ele aí o que rapaziada cadê 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 eu procurar aqui acho que eu passei ele né aqui rapaziada saiu essa caixinha fazer o lateral direito mano é uma caixinha muito muito boa rapaziada tem muitos estéticos ali teste não play style de defesa né então pelo preço rapaziada que ele tá aqui ele tá pedindo o time 83 25 eu acho que vale a pena hein rapaziada o fonte é uma caixa muito muito boa para você ter no time tá bom para você que pegou ali aquelas cartas que eu passei no vídeo anterior rapaziada no caso aqui ó se você pegou por exemplo o carvajal venda um tá rapaziada ele tá subindo o preço tá eu passei para vocês pedir para vocês manter ele para você não ver na seleção da semana ele tá passando aqui já 900 moeda rapaziada eu tô deixando listado a 1400 sempre sai tá eu vou deixar listado a 1.200 que é um esse bacana paguei 700 eu vou deixar listado a 1.200 tá para poder tá saindo é recomendou se estarem fazendo mesmo tá da lor também eu pedi para vocês manter vão conferir se ele subiu ou manteve o preço o da lor não subiu tanto rapaziada mas ainda assim dá para você sair sem prejuízo nenhum tá eu deixaria listado ele por mil pões tá e para ir saindo dele beleza eu também passei para vocês o grifo rapaziada pedir para vocês manterem também o grifão da massa deixa eu ver quanto é que ele tá agora ó ele tá 800 moeda e bugou rapaziada já volta aí com vocês ó foi lá para cima a setinha é bom rapaziada vou ter que tinha bugado tá eu não mostrei para vocês rapaziada o resumo da minha conta que que eu tô fazendo né eu gosto tempo de atualizar vocês acabei esquecendo vou vou mostrar aqui para vocês no meio do vídeo tá minha pontinha rapaziada como é que tá rapaziada não fui julgue mata-mata ainda vou jogar hoje tá tô aqui para resgatar rapaziada a premiação do do raios tá rapaziada eu não vou abrir agora tá eu vou deixar para abrir amanhã eu vou eu não vou pegar aqui o pack duplo rapaziada sempre recomendo vocês pegarem packs negociáveis só só vai pegar inegociável o dobro caso você queira fazer algum DM ou até para obter você tem bastante forragem ou você joga primeiro dono eu prefiro ter as coisas em caixa porque eu faço o giro e acaba consequentemente ganhando muito mais e testando a carta que eu quiser tá aí você fica até o seu tá no meu caso que eu gosto de pegar é o packs inegociáveis tá no caso aqui são packs bem interessante tá da divisão Elite tá um pacote de 100k um pacote de 50 e um mega pacote ali e dois play epic tá que consequentemente eu vou abrir amanhã se eu tirar algo bom eu mostro aqui para vocês na atualização da conta tá é deixa eu mostrar aqui para vocês vou deixar aqui para para abrir amanhã tá a deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu tô investido rapaziada ele gosta de atualizar vocês e aí vou mostrar para você se vale a pena não os Alberto rapaziada caso você pegou eu aconselho você deixar listado ali três e meio tá mais ou menos para isso aí na alguns e você tá girando caixa aqui tava ao eu vou tá vendendo ele tava como eu falei eu vou deixar listado a 1200 Renato Sancho aqui foi um Felipe que eu peguei acabou ficando aqui no final mas não tem problema peguei barato tá e a respeito aqui do Thiago Silva rapaziada vou falar dele agora ele consequentemente deve ter caído um pouco de preço porque ele só vai vir no time dois a fazer e não vai vir nesse time agora né o amor peguei por dois K se a gente tiver 1700 que que eu faço pedir com esse não rapaziada você vai manter ele porque ele vai vir no time dois consequentemente você vai conseguir pegar ele na sexta-feira por 1200 1300 1500 moedas abaixo tá porque eu tenho que ele tá sem nó ele conseguiu manter o preço rapaziada ó ele tá mantendo preço ainda possivelmente vai a gente vai conseguir investir mais mais nele na sexta-feira rapaziada tá ele não vai vir nessa sexta talvez ele vem no time dois um futebol e falou mas caso ele venha né ele tá se mantendo por conta disso ninguém sabe se ele vai vir ou não na sexta-feira tá o futebol e faz o time 1 ele não tá na previsão tá mas pensando nisso caso ele não vinha a gente pega mais carta dele na sexta-feira recomendo vocês estarem de olho nele aí na sexta-feira eu vou trazer um vídeo aqui atualizando que vocês podem estar investindo tá então deixa o like deixa o like só que muita gente fica assistindo o vídeo esquece rapaziada isso é muito importante ajuda demais no engajamento do canal aqui se vocês querem que eu continuei trazendo vídeo diário tá lembrando que eu tô fazendo dois a três dias que foi dia para ajudar vocês listei ali as cartas eu mais alguns cartas para passar para vocês aqui para você está investindo então você vai investir no Thiago Silva e você pegou também Felipe Andres recomendo você pegar agora possivelmente ele cai um pouco um pouco de preço hoje deixa eu ver se ele tá mantendo caiu tá ó ele tá até cair um pouco rapaziada ó dá para investir nele de boa tá 1300 é safe demais até pelo se você consegue pegar mais barato então invista no Felipe Anderson tá fazer possivelmente ele vai vir no time dois também porque eu não vi previsão dele no time um mas é uma cartinha boa para você tá investindo também passei aqui um minhinho aí rapaziada também uma carta que você deve tá investindo tá eu vou falar por quanto lembra que essas cartas passei no episódio eu só tô recapitulando tá fazendo é um menino aqui vamos conferir quanto é que tá saindo acredito eu que ele não tenha subido tanto tá estaria passando pela mesma faixa de preço preço descarte rapaziada um preço seguro esse é o momento que você pegar uma carta rapaziada porque é um preço seguro ela não cai mais que isso tá fazer lembrando carta ouro raro ela não cai mais do que 700 moeda tá então é um preço seguro para você tá investindo nela tá caso você queira tá lembrando que esses essas cartas já passei tudo lá no meu grupo muito muitos dias atrás tá então você tá recebendo aqui dicas depois mas ainda que dá para investir tá rapaziada então fica ligado nisso tá ó passei o grisma no caso do gris vocês vão manter caso você tenha pegado não é para investir no gris agora tá rapaziada por favor tô falando aqui só para quem pegou ele não esse gris mesmo aqui mas sim a carta ouro né rapaziada dele tá caso você tenha pegado o gris mão da massa aí rapaziada recomendo você manter ele até no máximo terça-feira tá você jogou a WL a lida segunda-feira terça-feira você já vende ele no máximo tá porque quarta-feira ele volta para PEC consequentemente esse o preço dele cai tá então para você que pegou tá de boa tá passei também política tá por isso que caso você tenha pegado aí né eu recomendo também tá mantendo tá eu acho que ele até subiu mais de preço ou também a mesma coisa apagar o dia para você vender que o guretica vai ser ali por volta do dia terça-feira do dia não terça-feira tá rapaziada é o dia que você vai tá vendendo aí o guretica lembrando que eu tô gravando esse vídeo aqui dia 26 tá numa quinta-feira tá é o flipong passei para vocês também ele já deve ter dado a subir de preço tá o flipong rapaziada eu tentaria deixar ele listado de ao verão alto sabe por que a moça e acha isso ele rapaziada é uma carta de ao verão baixo né eu não gosto de muito segurar a carta ao verão alto eu vou olhar o baixo perdão rapaziada tá então tentaria deixar ele estar ali para um 6k mais ou menos tá 5 e-mail 6k tentaria deixar ele já listado tá ou tentaria vender na terça-feira eu gosto de deixar listado o carro que eu ver ao baixo tá só para garantir lembra o que é uma carta 83 beleza próxima carta aqui que eu passei para vocês e recomendo vocês estarem mantendo mesma coisa do do flipong ali que eu falei para vocês e tá passando por dois e meia que até cair um pouquinho de preço tá mesmo que ele esteja fora de pegue mas eu tentaria deixar ele estar ali para uns três cá mais ou menos três e meio você tratar minha carta virar um baixo por mais que ele não esteja em pé que tem que precisa de meses para poder valorizar então deixa listado que se aproveita a flutuação da carta beleza próxima carta aqui o politano passei para vocês também mesmo esqueminha das cartas ao verão baixo eu gosto de estar listado ali tá mas como é que eu sei o preço que eu tenho que deixar listado a mãe eu gosto de manter a média ali entre 15 a 50 por cento do valor tá quando a carta de ao verão mais baixo eu gira em torno de 40 a 50 por cento do valor por exemplo rapaziada eu posso até botar calculadora na tela mas basicamente vamos supor que você tem a pega da carta por mil 40 por cento vai ser mil e quatrocentos certo rapaziada então essa média aí que eu gosto de usar para cartas overais baixo tá mais barato cartas mais caras eu uso uma porcentagem menor tá bom bora lá fazer politano aqui deixa eu ver quanto é que ele tá saindo e tá baratinho ainda rapaziada precisa de DM para ele poder valorizar a mesma coisa eu tento deixar ali é um 50 por cento acima listado tá é outra primeira carta aqui o Solé Solé também você pode usar a mesma ideia tá você tá falando a mão para eu pegar essa carta do Solé não Solé politano não tá rapaziada ou penda também não tá únicos jogadores que você vai pegar aí é o Felipe antes o Thiago Silva e Muni aí tá rapaziada esses daqui que eu falei agora esses últimos é para você manter no clube caso você já tenha pegado tá então o Solé aqui aqui vamos ver quanto que ele tá saindo tá saindo bem baratinho ainda tá e mil ó abaixo de mim tá saindo rapaziada então eu tentaria deixar ele ali ele tá pelos 1400 1500 acima tá então presta atenção nisso aí e também quer passar Douglas Luís o Douglas Luís subiu bastante rapaziada o Douglas Luís foi um que mais é subiu geralmente carta ouro comum só bastante né rapaziada eu vou ter que tá saindo aqui ó nossa até caiu rapaziada ele deu uma caída tá mas pode tentar deixar listado aí pelo uns 1600 1500 porque já bateu isso tá fazendo hype ali quando eu falou que ele ia vir eu tentaria deixar ele listado aí agora ele tá até barato com a mão será que compensa pegar ele como ele tá fora de pack talvez rapaziada eu arriscaria eu arriscaria pegar ele por mais que não tenha subido que ele tem cai de preço por muita gente tá vendendo ele né é não esperar o momento certo de vender tá eu tentaria pegar ele mas claro tentaria vender até terça-feira pegaria alguns pode deixar ele guardado tá dica esse né rapaziada eu achei que ele tinha subido ele subiu realmente eu posso até mostrar lá no futebol para mostrar para vocês ó um olhadinha nisso aqui rapaziada que eu quero que vocês entendam tá lembrando que o futebol ele registra a média de preço que o jogador bateu durante o dia como assim a mão bateu a média vamos supor que durante o dia inteiro essa carta bateu 800 moeda e durante um dia só durante uma vez só ela bateu 1200 moeda ele vai registrar a maior média de preço que ela bateu durante o dia é isso que eu quero que vocês não entendem como vocês podem ver aqui ó ele bateu aqui durante esse últimos dias 900 moeda tá dia 26 hoje ele bateu 900 moeda rapaziada ele caiu agora né ele caiu agora e consequentemente ele vai voltar a subir eu recomendo vocês pegarem que tá tendo pano de céuzinho aqui ó tá bom é esse é o exemplo que eu quero dar dar para você está dá para vocês exemplo tá vão entender e comentar besteira aí não rapaziada tá bom tá bom rapaziada espero que você tenha gostado do vídeo tá se você gostou não esquece deixa o like não se inscreve no canal ativa o Sininho se você gosta desse conteúdo gosta que eu traga aqui alertas duas horas da tarde né o conteúdo que saiu deixa o like só aí vai me ajudar muito se puder também compartilhe esse vídeo beleza tamo junto rapaziada fui